Hello, gente linda! Hoje eu estou aqui para falar sobre um tema delicioso com vocês. A galera aqui do canal vive me perguntando sobre linguagem corporal. E hoje eu vou estar falando um pouco sobre o beijo e seus significados. Qual o significado, qual mensagem, certos tipos de beijo passam para as pessoas ao nosso redor? Então se liga que é super fácil, fácil transmitir essa mensagem e você vai ficar um especialista em significado de beijo se você prestar bem atenção nesse meu vídeo de hoje. E o primeiro beijo famosíssimo que muita gente conhece e sabe dar é o famoso selinho. O selinho é cumprimento de quem se gosta e de quem tem intimidade. Está encontrando teu amor na rua? Selinho na boca. Aquele beijinho rápido para dizer oi meu amor, tudo bom minha linda? E aí cheirosa? Entendeu? Então o selinho é um beijo que você dá em alguém que você já tem uma intimidade além do comum, né? Bom, já aquele famoso beijinho no cantinho da boca é o beijinho do flerte, da paquera. É aquele que acende o desejo que diz hoje tem. Quem já não deu um beijinho no cantinho da boca e ficou com gosto, com a vontade de quero mais? Isso mesmo, quer atiçar? Beijinho no canto da boca, gente. O terceiro tipo de beijo que eu vou falar aqui é o beijo na nuca. Beijo na nuca é intimidade. Beijo com cheiro, esfregada de barba. E a mulher vai para o céu, o corpo dela inteiro arrepia. Então, beijo na nuca, intimidade. Beijo no pescoço, desejo. Beijo no pescoço, desejo. É aquela mensagem que você dá para a sua querida. Quero você. O quinto tipo de beijo que algumas pessoas se dão é o beijo na pontinha do nariz. E acredite, o beijo na pontinha do nariz significa sou leal a você. Lealdade. É carinho, é dengo, mas é antes de tudo demonstração de lealdade. Cuidado, zelo. O famoso e comum beijo no rosto, amizade. Bem querer, mas é amizade. O sétimo tipo de beijo que eu vou falar para vocês, e as mulheres gostam de ganhar, é o beijo na testa. As mulheres amam ganhar um beijo na testa. Fala por quê? Porque o beijo na testa significa proteção. Passa a mensagem no subconsciente da mulher que você é o herói dela. Você é o protetor dela. Você é aquele que a envolve, que a protege, que não deixa que nada de mal lhe aconteça. Então, o beijinho na testa, ele significa proteção. Beijo nas pálpebras dos olhos significa ternura. As mulheres amam expressões de carinho. Então, beijinho nas pálpebras, ternura. O beijo na palma da mão significa submissão. Você beijar a palma da mão de alguém significa que você é uma pessoa submissa a essa pessoa que você beijou na palma da mão. Bom, e o último e décimo beijo, que é o famoso, também muito comentado, beijo roubado, ele é um beijo de ousadia. Então, muito cuidado com o beijo roubado, porque ele é tido com um beijo de ousadia, de malandragem. Beijo roubado, quando você sabe que a pessoa quer, que a pessoa deseja, que a pessoa espera, ou até mesmo não espera, mas que ela já está ganha, que ela é sua. Hum, que delícia. Só apimenta a relação. Mas você inventar de roubar beijo de alguém que não te dê intimidade, é a sede muito cuidado, parceiro. Bom, minha gente, esses são os tipos de beijo. São maravilhosos. Devem ser usados todos, na minha opinião. Aproveitados ao máximo. Aí você pensa, professora, aquele mais um beijo de submissão. Você pode estar naquele momento do pimba-pimba ali, pegar a mãozinha dela, dar um beijo e falar, minha querida, aqui eu te obedeço, pode mandar à vontade. Algumas mulheres amam essa ideia, esse fetiche de que o homem ali é submisso a ela nesse momento e etc. Então, todos os beijos, gente, são bem-vindos. Aproveite, porque você nasceu para ser feliz.